Tem pessoas que vieram aqui dar parabéns pra gente, mas ninguém, é o que interessa também. E quem domina? E aí galera, vocês ouviram o nome de vocês no rádio ou vocês só viram o Norcú? Eu vi no rádio e Norcú. Todo mundo ouviu no rádio? Você só viu o Norcú? Você não tava ouvindo o programa ontem não? Eu passo os nomes, eu dei uma saídinha aí e falei, ah, gritou seu nome. Olha, tem treinada, mas é rio. Vai lá, para com o que é isso. Eu liguei pra eles pra evitar. O que é que você mora? Você vai querer lá ganhar. Onde tem uma área? Nova York. Vai em Nova York? Viu? Ah, você mora em Nova York mesmo? Eu moro em Nova York. Não, você quer a mulher com a tocha na mão? Não. Olha que luxo. Que quanto tempo você mora lá? Quatro anos. Então você fala inglês? Nós vamos conversar com você pra inglês, então. How are you? What's your name? Do you like drag queen? Ô, Joab, o que você faz lá em Nova York, mano? Eu trabalho na Quirco. No seu filme. Ah, é? Na loja, é. Que bacana, cara. E você já tem todo... Você tá todo regularizado ou tá irregular? Se eu não tivesse regular, não dava de coisa, né? Pois é. Você conseguiu brincar? Você casou lá ou não? Você conseguiu lá? Casou? Ah, que delícia. Que delícia. Galera, animação. Pra falar, tem que falar pertinho no microfone. Noventa e oito é número um em novidades. Charlie Brown Jr. Três, dois, 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 dois. Nosso aniversário. Charlie Brown Jr. como o Vai Caipiz, o Felipe Guerra e a Lorena Simpson também. Tudo isso aqui no silicone. A trilha sonora da nossa pecinha de aniversário que agora tá completa, né? Porque chegaram os nossos convidados. Os primeiros convidados. Sim, é o primeiro. Não, porque nós convidamos dez pessoas hoje. Então vamos revezar aqui, vamos apresentar pra galera os cinco primeiros, certo? O restante tá lá no nosso aquário aguardando. Peixinhos recebendo comidinha do nosso produtor Mário. No próximo bloco eles entram, gente. É mesmo, cada hora é um. Vieram lindão, hein? Todo mundo lindo, bem arrumado. Todo lindo. Vamos dar os naios de teto. Vamos começar com a Aline Naila, minha xará. Ei, Aline Naila gostosa. Bom dia, amor. Bom dia. Você veio de onde, linda? Já se lembrou. Isso aqui é amor, o silicone, né? E esse cabelo aí de duas cores, o que é isso aí? Ah, eu vi isso aqui ontem, pra não ficar só preto. É a parte Naila. É. Ah, é a Aline Naila. Ah, que legal. E ela foi cuidar do cabelo pra vir ao programa. Ah, que legal. Que prestígio nosso, que bonito. Você chapinha, pintou. Você fez uma maquiagem no truque, né amor? Tá linda, viu amor? Básica e linda. Obrigada. Bem-vinda. Tem quantos anos? Dezoito. Quase, roda amanhã. Amanhã? Amanhã vai ganhar beijo, tá? Parabéns, bebê. Você é? Você. Beijo. Oi, beijo. Você tá de soma? Tô sonha. Beijo onde, amor? Eu vim do centro. Do centro de Macumba? Não. Você mora no centrão? Eu moro no centro. De Befim? Não, aqui de BH. Aqui mesmo? Qual, você mora? Tupi. Tupi. Tá bem ali no meio. Que loucura que deve ser a gente morar na sopinha. Imagina a pegação que deve ser. Por quê? Você veio a pé? Tá cá? Não. De ônibus? De ônibus. E você faz o que na vida? Eu trabalhava, né? Agora o meu esposo tá transferido. Você é casada? Tô. Tô casada. Quantos anos tem? Eu sou de menina. Quatro. Vinte e quatro ou com quantos? Eu sou de dezesseis. Então tem quatro anos que você tá casada. Não, Pedro. Não, tem um sério. Isso, amigão. E ele foi transferido pra onde? São José dos Campos. Você vai mudar pra lá? Vou mudar pra lá. Não, ele vai sozinho, amor. Ô, nada aí, ó. Que chatume. Mas eu não posso. Hoje é nosso aniversário, amigão. Hoje pode. Já tem bebê, amor? Não, eu quero não. Agora não. Ah, muito bem, neném. Muito bem. Seja bem-vinda, tá? Ai, deixa eu falar com o JP. Cala a boca, nada. JP, que olhos são esses, amiguita? Bom dia. Bom dia. Deixa eu ficar olhando mesmo. Ô, JP, você daqui de Belo Horizonte, vem, você mora aqui? Eu não moro aqui, não. Eu moro nos Estados Unidos. Eu tenho que passear aqui, né? Você mora onde nos Estados Unidos? Nova Iorque. E você, há quanto tempo pra lá? Cinco anos. E como é que você conheceu o silicone? Vem pra cá e aí? Não, eu escuto o silicone sempre pela internet de lá. Sempre que eu posso. Ah, você já sabia? E você já viu a Estata da Liberdade? Claro, já pegou na tocha. Vai lá! Isso aí não é pra mim, não. Eu já vejo o peso. Ah, mas é? Bora, vai lá! Aí você conheceu o Se Liga e você escuta lá dos Estados Unidos. Sempre que eu posso, você escuta. Porque, de vez em quando, tem a diferença de horário. Aí, com o acorde, já tá terminando. Você é casado, JP? Eu sou. Ah, tá. Mas eu vejo solteiro. Ah, meu amor, meu amor! Você vai aceitar isso, Gilberto? Tá vendo o presente que ele trouxe? Eu não faço nada, né, Gilberto? Olha o presente que ele trouxe pra você, ó. Um par de simples. Um par de simples. Para! Seja bem-vindo, tá, meu filho? Obrigada, JP! Ai, que lindo esse menino! Olha azul, Zé! JP tem o olhar azul! Vamos falar com mais uma menina? Vamos falar com a menina. Cara, esse perigueço, hein? Mamar voltando assim. Olha esse decote aí, menino desse tempo. Olha, deixa o decote dentro. Olha o anel, amor. Quem tá usando roda florescente? Olha o esmalte. Fica toda acesa. Bom dia, quem é você? Bom dia, eu sou a Juliana. Ah, vó, gente. Fui muito bem. E aí, Gilberto, tá boa? Toda joia. Quantos anos você tem? Já tem 19. Ah, que bonitinho se namora, Ju? Não. Você veio, Jones? Eu moro em contagem. Qual, não sei a gente contagem? Não, não é dourado. Ah, já moro em contagem. Uma delícia, né? Cara, que vózinha de 12 anos que ela tem. Uma vez, menininha! Eu juro que você faz da vida. Nada, eu só tô estudando. É? Nada, não. A senhora vai fazer muita coisa. Você tá fazendo o seu futuro, mulher. Você quer ser o que quando você crescer? Eu tô fazendo hotelaria de turismo. Olha! Quatro minutos que eu já falo. Hotelaria de turismo. Seja bem-vindo, tá, bem-vindo? Nada. Falta um ali que tá em pé. Eu tô fazendo hotelaria de turismo. Eu tô fazendo hotelaria de turismo. Quem é você? Tô.